Mesmo tudo estando diferente O mood dela é sempre auto-austral Todo dia ela faz tudo sempre igual, sempre igual Até disfarça, mas sei o que sente Só acontece quando é real Aqui dentro eu sinto igual Aqui dentro eu sinto igual Olha onde a gente chegou, o papo é feito Assim é o nosso amor, cheio de defeitos Ontem a gente brigou, mas eu te amo Só se cresci com o passar dos danos Olha onde a gente chegou, o papo é feito Assim é o nosso amor Cheio de defeitos, ontem a gente brigou Mas eu te amo Só se cresci com o passar dos danos Oh, 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 oh Ainda te amo Oh, 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 oh Com o passar dos danos São mais de sete vidas entre a gente Nosso romance nada é casual Mas todo dia ela faz tudo sempre igual É surreal Pra te enxergar nem precisa de lente Já decorei todo seu manual Sei que você se sente igual Sei que você se sente igual Olha onde a gente chegou O papo é feito Assim é o nosso amor Cheio de defeitos Ontem a gente brigou Mas eu te amo Assim, cresci Com o passar dos danos Olha onde a gente chegou O papo é feito Assim é o nosso amor Cheio de defeitos Ontem a gente brigou Mas eu te amo Assim, cresci Com o passar dos danos Ainda te amo Com o passar dos danos Ainda te amo Com o passar dos danos